Para quem parte de Porto Alegre, o caminho até São Francisco de Assis é longo. São quase 500 quilômetros até chegar ao município de pouco mais de 18 mil habitantes. Não é um lugar onde você vai encontrar problemas comuns das grandes cidades. Nas ruas tranquilas, no entanto, se esconde um trauma que um século depois ainda parece um tabu na comunidade. Muito mal resolvido. É um assunto que não se fala. Para entender essa história, no entanto, é preciso voltar no tempo. Mais precisamente, voltar 100 anos para 1923. A revolução de 1923 dividiu o Rio Grande do Sul. De um lado, quem defendia a eleição de Borges de Medeiros à presidência do Estado. Do outro, quem dizia que o processo foi fraudulento e que Assis Brasil foi o verdadeiro vencedor. A disputa não ficou só nas palavras e transformou o Rio Grande do Sul em palco de vários combates. Até que no dia 2 de outubro de 1923, chegou a vez de São Francisco de Assis. Já fazia alguns dias que a população já estava apreensiva com a notícia de que os revolucionários estavam se aproximando. Pois houve, antes desse combate, uma primeira tomada dos revolucionários, no mês de abril. Foi chegando um momento de que, por uma questão de honra, os federalistas maragatos, chefiados por Hortêncio Rodrigues, queriam chegar e tomar em tendência para empossar um prefeito federalista maragato. Não existia vontade de matar. Tanto é que, quando chegaram aqui em julho, ninguém foi morto. Em abril, as páginas do Correio do Povo informavam sobre a rápida tomada de São Francisco de Assis pelos maragatos. Já em outubro, a situação foi diferente. Até porque o intendente Carlos Gomes havia jurado que não fugiria como o da primeira vez. Carlos Gomes havia dito que não ia mais passar vergonha, não ia lhe chamar mais de covarde. E que ele ia morrer brigando, como de fato aconteceu. Era pouco mais de seis da manhã do dia 2 de outubro de 1923, quando um dos soldados revolucionários perdeu o controle do seu cavalo. O animal saiu a galope e percorreu aqui a Avenida Ipiranga, que dá no centro de São Francisco de Assis. O barulho dos cascos do animal na rua acabou por avisar as forças governistas da época, que já esperavam um ataque. E assim começou uma das batalhas mais sangrentas da Revolução de 1923, que terminou com 80 mortos aqui nessa região. Não há registros em fotos ou vídeos do combate de 1923 em São Francisco de Assis. Este ano, no entanto, para marcar o centenário da Revolução, foi organizado, com o apoio da Prefeitura, uma encenação do que teria sido aquele dia na cidade. Nada tão assustador quanto o que ocorreu, de fato, naquele 2 de outubro. Foi na Praça Central de São Francisco de Assis que a primeira e única batalha dentro de uma cidade aconteceu em toda a Revolução de 1923. A Praça ainda guarda-marcas das balas e das armas que os combatentes usaram e, intrigerados, lutaram pelos seus ideais. Foi bastante chocante pelo fato de ter sido um combate dentro da cidade, justamente no centro da cidade, na Praça Central, e em frente à Igreja Matriz, em frente à Prefeitura. E morreram em pouco mais de 80 combatentes de ambos os lados, fossem republicanos ou fossem revolucionários. Entre os protagonistas daquele dia estava Hortêncio Rodrigues, maragato que liderava o piquete da região, sob ordens do general Honório Lemos. Para muitos, um homem de personalidade forte, que representava os ideais dos revolucionários. Para outros, um sanguinário que não poupava adversários mesmo vencidos. Eu sou a Neiva Rosbach Domínguez, residente em São Francisco de Assis. Nasci, me criei em São Francisco toda a minha vida, 85 anos. Sou sobrinha neta de Hortêncio Rodrigues, coronela Hortêncio Rodrigues do Combate, aqui em São Francisco de Assis, dia 2 de outubro de 1923. Uma pessoa muito direita, muito honesta, amigo dos amigos e muito, muito leal ao Partido Libertador, aos ideais que ele lutou pelo melhor do Rio Grande do Sul. O tio Liberato Rodrigues era irmão do tio Hortêncio. Mandou fazer essa guampa para o tio Hortêncio fazer a revolução e não tem nenhum sinal de bala. O combate de outubro de 1923 segue como o fato mais importante da história de São Francisco de Assis. A cidade até faz homenagens, como a encenação dos duelos e a recente inauguração de um monumento para marcar o centenário. A vontade, no entanto, era de que o tema ficasse guardado no passado para que cicatrizes possam ser fechadas. Há momentos que a gente ainda imagina-se que tem algo que prejudique o município, por causa do fato. Mas o que a gente quer é que isso não aconteça mais e a gente não pode esquecer. Então, o monumento foi pensar desta forma. Viver o fato e não copiar o fato. E que aquele fato não sirva de exemplo, daquela maneira, para gerações mais novas, é uma coisa que talvez não vai ser tão significante. Porque aquilo aconteceu por um motivo X da época. Hoje a gente vive outra época. O combate de 1923 sequer faz parte do currículo nas escolas municipais de São Francisco de Assis. O que não chega a ser novidade na cidade. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que não. Inclusive, isso passa à margem. Essa história passa à margem da nossa cidade. Quando completou 50 anos do combate aqui, o governador do estado da época constituiu uma comissão para reverenciar a Revolução. E essa comissão foi presidida por João Batista Luzardo. E quando ele estava pronto para vir a São Francisco de Assis, as autoridades municipais foram ao bispo Dom Augusto Petró solicitar que ele não viesse. Então, não passou por São Francisco de Assis a história. Cruzou a margem. Para a psicóloga e ex-vereadora de São Francisco de Assis, Dalva Dornelis Medeiros, que chegou a escrever um projeto sobre o tema, o problema vai muito além. Não se fala porque a dor é tanta que é melhor evitar. E todo trauma só é resolvido quando ele é revivenciado. É preciso vivenciar ou pelo menos ter conhecimento do fato. Saber o que tem ali para poder ressignificar. Ainda de acordo com Dalva, o silêncio está diretamente ligado ao caráter do combate em São Francisco de Assis. Isso porque, ao contrário de outras cidades, além de ter ocorrido no perímetro urbano, aos olhos de toda a cidade, a maioria dos combatentes estava lutando contra conhecidos e, muitas vezes, contra amigos ou parentes. As pessoas estão se matando entre si, pessoas do mesmo núcleo familiar ou do mesmo convívio social. e muito próximas por ser uma cidade muito pequena, onde todos se conheciam, de alguma forma se conheciam. Tudo aquilo que, como a gente diz comumente, vai para baixo dos tapetes, ela fica latente. E tudo que é latente vai aparecer de alguma forma. E tudo que é latente vai aparecer de alguma forma. Tchau!